Opa pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui trazendo mais uma parte de Mega Man X para Super Nintendo Mais especificamente a quinta parte, tá? Série que tá sendo produzida em comemoração ao aniversário do canal Rogério Fab aí no YouTube de dois anos Se eu não estou enganado, é, depois de amanhã Eu acho que é, não sei Na verdade, eu vou falar uma data, dia 7 de dezembro é o aniversário do canal Rogério Fab, então Eu tô no quinto episódio, eu não sei porque, como eu tô gravando isso bem antes, né? Então assim, já tá tudo aí, então eu não sei exatamente como é que eu fiz a programação lá Se eu botei algum, se eu botei, sei lá, de dois episódios em um dia só Então eu não sei como é que eu fiz, né? Mas se no caso não, hoje vai ser dia 5 Então provavelmente depois de amanhã Então provavelmente vai ser dia 5 Então aí depois de amanhã é o aniversário do canal Mas enfim, no episódio anterior a gente derrotou o Flame Memor Pegamos a parte Pegamos a parte da Do braço Eu acabei vendo aí que eu acho que a gente começa já com o Subtank Eu não tenho certeza Não, a gente não começa com o Subtank Falei merda naquela vez Tipo, eu peguei no Stormy Go No Subtank Eu esqueci de falar disso também Bem, mas enfim Pegamos mais um Subtank na fase do Flame Memor Pegamos aí o... Não, mano, eu esqueci o embolgão de fazer o Flame Memor Tipo, pera Eita que pariu Bom, então eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui, vou pegar o item E depois eu volto pra cá, tá? Vou mostrar onde tá o item, não se preocupa Bora lá Ai meu Deus do céu, que uma burra É, mais uma vez eu falei merda Não esqueci porcaria nenhuma Eu já tinha pego o item Mas enfim Tá bom, pelo menos eu fui lá e... E vi que eu tinha feito Beleza, então Recapitulando Eu peguei todos os itens da fase do Flame Memor Subtank Red Tank E a Capsula Tá? E agora vamos para o próximo chefe Da minha lista aqui Que é Esse camarada Steam Camillion Beleza, bora pra ele lá Diga-se de passagem Não é um dos chefes mais fáceis De se enfrentar na Buster, tá? Não que ele seja tipo Um... Fudidão difícil Mas aquele é chatinho pra caramba, cara Então assim É... É aquilo que eu sempre falo, né? Se você não tá acostumado com o jogo Evita esse chefe agora, tá? Beleza A gente vai passando alguns inimigos Que já tinham aparecido Na fase do... Na verdade, na fase lá do Tio Penguin, né? Aquele ganhador lá, né? Então aqui, ó A gente vai vir aqui em cima Tá? E aqui vai ter um sub-chefe assim frontal Tipo um robôzinho que tinha que acertar a cabeça dele ali, ó Só se manter longe dele E atirando, tá? Se manter longe dele Vai atirando Ele demora um pouquinho pra morrer, tá? É normal isso Beleza Beleza, ó Aí já começou a acomegar ali, ó Só continuar nesse esqueminho aqui Que uma hora ele vai, ó Boa Boa E isso aí Ele foi Tá? E aqui, ó Ganhamos a surpresa aqui Uma cápsula que estava aqui enterrada Nessa terra aí, né? Essa cápsula contém um tipo Um novo tipo de armadura Vai reduzir a perda de energia em uns 50% Beleza Vamos ganhar aí a nossa A parte do tórax aí, né? A parte do tórax da armadura A gente vai reduzir o dano em 50% E com isso completamos a nossa armadura Tá? Essa fase aqui A gente vai ter que revisitá-la, tá? Vai ter que revisitá-la Porque tem um item que está bem aqui embaixo Tá? A gente não pode acessá-lo agora Tá? Vamos ver Se esses inimigos aqui, ó Caindo teto Eles são uma Provavelmente é um inimigo Que tinha no Mega Man 3 Do Mega Man clássico lá, tá? É um inimigo bem, bem, bem antigo Os caras fizeram uma Redefiniram o Sprite dele Pra colocar aí no jogo, né? Bem legal Esses Pássaros aí Ficam gritando saudável Jogando umas lagartinhas Em cima da gente, né? Só a gente Derrotar eles antes Que tá de longe, né? Essa parte aqui É A gente derrota esse cara Mais uma vidinha Muito bom Aqui tem uma High Armor, né? Não é só mudar a cor Daquela outra lá Da fase do Tio Penga Mas é Basicamente A mesma armadura Tá? O que é bom, né? Que na armadura Toda a gente toma dano O dano não vai pro Mega Man Tá? O dano vai pra Armadura Isso é muito bom Pra encher Subtanks, né? Beleza Boa! Chegamos aqui no chefe Bora soltar da High Armor E Enfrentar o Steam Camilleão Bora lá Primeira coisa que ele vai fazer Vai fazer o golpezinho Que ele pendura a língua lá No teto E balança pra Cair alguns espinhos de lá, né? Espinhos que não matam a gente Mas vão dar um dano, né? Olha, ele faz esse padrão De lá pra cima Tirando aí Esse ar mais Da cauda dele, né? Quando ele vir pra baixo Sai de perto, tá? E também cuidado Pra quando você for Pular Se virar na parede Pular Pra não bater a cabeça no teto, tá? Porque lá tem espinhos, né? Eu acho que eles não matam Mas nem por isso Que a gente vai Chear a cabeça lá toda hora, né? Tomar cuidado Pra não tomar dano Desnecessário aí Contra ele Porque é um gosme Meio chatinho Beleza Me acertou O bom é ficar no meio No centro da tela Pra ele parar aqui Quando ele descer Vem aqui pro meio Toda vez Se ele descer A gente faz isso aqui Boa Boa Beleza Beleza Vem pro meio de novo Boa É bom O importante É não tomar dano Nele aqui Desta Tipo eu tomei agora, né? Boa Consegui Então Sempre busca ficar no meio Quando ele fazer aquela Ele camuflar E descer aqui Pra tentar acertar Você sai Pro canto oposto E acerta ele de longe Pra ele só dar um ataque só Mais que você Às vezes não acerte Ele também não vai te acertar Tá? E aquele ataque lá do Que ele pendura a língua no teto Fica mais no chão Eu tava tentando Grudar na parede Mas eu acho que não é Uma boa ideia não Fica mais no chão Porque ele consegue acertar O tiro carregado pulando E atirando nele, tá? E é isso aí Bom Beleza, galera Vou finalizando por aqui Curta, comenta Compartilhe o favorito Curta lá Nizonguides Me siga lá Nizonguides Curta a página Nizonguides Lá no Facebook E curta toda a galera Que tá na box Do meu canal aí, cara Porque é canal Só de qualidade, beleza? Então é isso aí Eu aguardo vocês No próximo vídeo Amanhã Fui Fui